Todo mundo está acompanhando a crise da segurança pública nacional. Tem uma evidente preocupação de todo o povo brasileiro. Nós, aqui em Porto Alegre, eu estou articulando junto com a Luciana Genro, um seminário para debater o assunto, um seminário para aprofundar uma discussão que é necessária na medida em que nós precisamos de uma nova política de segurança. E para isso, nós temos a honra de contar que a partir de quinta-feira, no seminário que nós vamos fazer à noite na Câmara dos Vereadores, com a presença do juiz de execução penal, o Luiz Carlos Valois, que é um juiz de execução penal de Manaus. Ele acompanhou toda a crise que nós tivemos nessa capital. E junto com o Valois, nós temos aqui o nosso juiz da vara de execuções criminais aqui de Porto Alegre, o Sidney Brususca. E outros convidados. Nós queremos aprofundar o debate e propor soluções políticas distintas para abordar o tema da segurança pública. distintas porque nós sabemos que hoje, no Brasil, o Estado Social está diminuindo e, na medida em que diminui o Estado Social, tem aumentado o Estado Penal. Essa é a política em curso e essa política não está dando certo. E vamos aproveitar essa oportunidade que o Roberto Roboni está nos dando ao trazer o juiz Valois a Porto Alegre, para levá-lo na sexta-feira, para conhecer o presídio central e um trabalho excepcional desenvolvido pela doutora Carmela, que é o projeto Direito no Cárceo, que leva aos detentos a possibilidade de uma ressocialização, através da música, da arte e diversas atividades. Na sexta-feira tarde, nós estaremos lá para mostrar que a situação do presídio central, tão dramática que nós conhecemos, também tem alguma coisa boa em iniciativas tão importantes como essa da doutora Carmela.